Fala pessoal, beleza? Eu sou o Marlos Nevidal, editor aqui do AutoSecretos e hoje a gente está aqui com o modelo comercial da Peugeot. A gente está falando aí do Partner Rapid, que nada mais é o Fiat Fiorino aí com o leãozinho da Peugeot aqui na grá dianteira. Vou rodar a vinheta e na sequência a gente vai mostrar aí como é o furgão da marca francesa. Aqui na dianteira, o que muda aqui no Partner Rapid em relação ao Fiorino ali é basicamente a grade aqui, que assim como o Fiorino ela é toda fechada e aqui no modelo da Peugeot ela tem uns elementos aqui que simulam 3D e lembra inclusive a grade ali do furgão maior, do Xper. E aqui no meio você tem aqui o leãozinho da marca. O capô é o mesmo ali do Fiat Fiorino e assim como o modelo italiano ele tem essa faixinha aqui no capô. Vou te mostrar por que ele tem essa faixinha aqui. É porque o Fiorino compartilhava aí o capô com o Uno e o Uno tinha essa voltinha aqui por cima da logo, né? E aí como o capô eles não iam desenvolver uma nova estampagem, mudar a prensa para suprir essa voltinha aqui, colocaram esse aplique aqui para tampar a voltinha e acabou dando um charmezinho aqui na dianteira para o Partner Rapid e também para o Fiat Fiorino. De lado, ele não tem nenhuma mudança aí em relação ao modelo italiano, né? A única diferença é que ele tem o sobrenome Rapid aqui nessa proteção de porta aqui na lateral. As rodas aí também são as mesmas, o que muda aqui é a calota aqui da Peugeot. Ele tem pneus aí 175, 70, R14 e as rodas são de aço. Aqui na traseira, o Partner Rapid não tem nenhuma diferença mesmo, né? Só mesmo o nome Partner aqui na porta esquerda e aqui você tem esse aplique aqui com leãozinho e o nome Peugeot. Por que esse tamanho todo? Porque o nome Fiat está aqui estampado na lataria. Então, para esconder o nome Fiat aqui, a Stellan desenvolveu esse aplique e colocou aqui para tampar o nome Fiat. Se você tirar aqui a forração de porta, por trás você vai ver o Fiat aí estampado. Agora, a gente vai falar aqui da capacidade de carga do comercial leve aqui da marca francesa. O Partner Rapid tem o baú aí com capacidade para 3,3 metros cúbicos de carga. Ele pode levar a carga útil aí, contando passageiro e carga, 650 quilos. As dimensões aí do vão de carga, ele tem aí 1,64 metros de comprimento. Você tem a largura aí de 1,32 metros. Entre as caixas de roda, a largura fica aqui em 1,09 metros. E a altura aqui na zona de carga é de 1,36 metros. Uma coisa interessante aqui no Partner Rapid é que aqui por cima você ainda pode levar mais carga. Então, para aquele cara que vai levar ali muitos volumes pequenos, ele consegue encaixar aqui por cima do teto. Lembrando que a capacidade máxima aqui de carga é de 10 quilos. Afinal, o teto é aqui em cima, né? Então, o que está segurando a carga aqui é só mesmo uma peça plástica. Então, assim, você consegue aproveitar bem aqui o volume de carga aqui do Partner Rapid. O vão de carga aqui, o assoalho, para proteger o assoalho, né? Ele tem um tecido aqui em material sintético com espuma para ficar macio aqui, né? E não danificar aí o assoalho do Partner Rapid. Para amarração de carga, ele tem dois pontos aqui próximo à porta do baú e mais à frente ele tem mais dois pontos de fixação ali para você poder amarrar aquela carga. As laterais aqui, ganhando essa proteção em plástico aí, justamente também para proteger a lataria aqui nessa altura aí. Se você olhar, lembra mais ou menos a altura como se fosse aqui uma picape, né? A gente já detalhou aí por fora, vamos falar aqui o tamanho que o Partner Rapid tem aí. As medidas a gente adianta que são as mesmas aí do Fiat Fiorino. As dimensões aí do Partner Rapid, ele tem 4,40 metros de comprimento. A largura fica ali em 1,88 metros. A altura com o carro vazio é de 1,90 metros. Já com ele carregado, a altura aí fica em 1,83 metros. O entre-eixos do Partner Rapid aí é de 2,71 metros. Ele tem ali um ângulo de entrada de 23 graus e um ângulo de saída de 26,9 graus. Aí na forração de porta, o Partner Rapid segue o mesmo desenho ali do Fiat Fiorino, né? Você pode ver que você tem vários portas-objetos aí na forração de porta. O vidro elétrico aqui é de série nessa versão. Aqui por dentro, o painel é o mesmo ali do Fiat Fiorino reestilizado. E os donos de estrada vão reconhecer aí que é o mesmo painel, né? No entanto, tem acabamentos aqui mais simplificados, porque se trata aqui de um furgão de carga. Aqui você tem as teclas para acessar o menu aqui do computador de bordo. Aqui o pisca-alerta e para você desligar aqui o controle de tração e também o acionamento aqui do farol de neblina. Apesar de custar aí na casa dos 110 mil reais, você não tem aqui nenhum simples rádio aqui para facilitar a vida, para dar um conforto aí para o motorista, né? Que está batendo o volante aí do dia a dia e não vai poder nem escutar uma musiquinha. Essa versão tem ar-condicionado de série aqui. O volante é o mesmo ali do Fiat Fiorino. O que muda é o leãozinho aqui no meio, no lugar do símbolo da Fiat, né? E você fica devendo aqui ajuste em altura e profundidade. A coluna de direção aqui é fixa. E, no entanto, é o seguinte. Se o condutor aqui for de maior estatura, por exemplo, eu tenho 1,73m. E, dependendo aqui, aliás, com a regulagem aqui para mim, tem hora que eu não consigo visualizar todo o ponteiro ali de velocidade. Então, acaba que você vai ter que mexer um pouquinho a cabeça aqui para poder enxergar. Então, a gente fica imaginando aqui que uma pessoa de maior estatura, ela vai ter aqui dificuldade para fazer aqui a visualização das informações aqui de velocidade, né? Vai acabar, vai ter hora que ele não vai enxergar o ponteiro ali. Isso aqui incomodou um pouquinho. O furgão de carga, por conta do baú, ele não tem aqui o retrovisor central, né? Que não faria sentido. Então, ele tem bons retrovisores aí nas laterais para facilitar ali na manobra. No entanto, mais uma vez aí, a gente está falando de um carro aí de acima de 110 mil reais, merecia pelo menos um sensor de estacionamento traseiro, porque muitas vezes você não tem noção da distância, né? Que está ali atrás e o sensor de estacionamento facilita a sua vida aí para você não dar aquela esbarrada ali no carro que está estacionado atrás ou até mesmo numa parede, em algum obstáculo aí que você não está enxergando por conta aqui da ausência do retrovisor central, né? Muitas vezes você está numa área ali de carga e descarga, para até o motoqueiro atrás, você não vê, você vai engatar aqui. Para fazer a manobra, você vai acabar derrubando a moto ali porque você simplesmente não está enxergando. Então, o sensor de estacionamento aí facilitaria a vida e evitaria aí essas pequenas colisões. Outra coisa que incomoda aqui no Partner Rapid é que a regulagem aqui do encosto, ela fica do lado de dentro. Então, para você regular, quando você está dentro do carro, beleza, você vai estar sentado aqui, você usa seu braço direito e vai fazer aqui o ajuste. No entanto, como ele tem essa parte aqui, para você colocar aqui uma pequena bolsa, se você tivesse aqui o ajuste aqui por fora, você ia facilitar a vida aí do motorista. O mesmo vale dizer, aqui quando você precisar de fazer a troca do pneu aí, você vai ter que fazer um contorcionismo para poder acessar o pneu, já que a regulagem do encosto está do lado de dentro. Seria mais interessante e mais inteligente se ela estivesse aqui do lado de fora do banco, que ia facilitar bem a vida aí do condutor. Já demos essa geral aí, vou falar um pouquinho aqui de equipamentos do Partner Rapid. A lista de itens de série aí do Partner Rapid inclui ar-condicionado de série, direção com assistência hidráulica, vidros e travas elétricas, controle de tração, controle de estabilidade e assistente ali de partida em rampa. Ele é vendido aí sem opcionais e se você quiser colocar um rádio aí, você não consegue de fábrica, terá que ser ali via acessório na concessionária. A gente já deu essa geral aí do Partner Rapid, agora a gente vai dar uma voltinha e falar como é que é o comportamento aqui desse motor 1.4. Sim, pessoal, a gente já mostrou aí as principais diferenças aqui do Partner Rapid ali para o Fiat Fiorino. Basicamente o que eu mudei é somente a logo aqui no volante, a logo ali na tampa do baú e a nova grade dianteira aí com o símbolo da Peugeot no meio, o famoso leãozinho. As medidas são iguais, assim como o motor. O motor 1.4, fire velho conhecido aí de quem tem estrada, de quem tem Fiat Fiorino, ele rende aí 86 cavalos de potência e torque de 12,2 kgfm quando abastecido aí com etanol. A potência com gasolina é de 84 CV e o torque fica ali em 11,8 kgfm. O motor é ligado aqui ao câmbio manual de cinco marchas, ele tem engates mais firmes aqui, mas não faltam precisão. Os números de potência que eu já mencionei, torque também. Vou pedir para você ver aí na tela os números de consumo com etanol e com gasolina. O motor 1.4 não vai proporcionar um desempenho esportivo aqui, né? Afinal, o comprador desse carro comercial para o segmento B aqui, ele quer um carro de manutenção barata e baixo consumo de combustível. Manutenção, não precisa falar, quem tem estrada aí já sabe que a manutenção desse motor 1.4 é bem mais em conta. Então, o cara consegue aí ter um retorno, um lucro, né? Porque a gente fala em um carro para trabalho, o cara tem que pensar na manutenção, que é um carro que vai rodar muito, então ele tem que ter uma despesa de uso aí mais baixa. Esse carro, no trânsito urbano, ele proporciona ali um desempenho satisfatório e ele chega a ser até ágil em alguns momentos. Lembrando, para esse segmento B, esse carro tem a capacidade de carga para 650 quilos, contando aqui com os dois passageiros e também com o que você está levando ali no baú, a capacidade total, né? Mas o que importa aqui para esse segmento B é a capacidade volumétrica. E aqui, o Partner Rapid tem capacidade aí para 3,3 metros cúbicos. Ou seja, para o cara que vai trabalhar ali entregando pequenos objetos, essa capacidade cúbica vai facilitar a vida dele aí e ele vai conseguir transportar muita coisa e fazer bastante entrega, né? Então, o peso aqui até que não faz tanta diferença para quem vai carregar pequenos volumes, né? O que importa mesmo é você carregar maior quantidade aqui de volume no Partner Rapid. Isso aí, gente. Na falta de furgões aí no mercado, né? Nesse segmento aí hoje você tem o Fiat Fiorino e você tem aqui o Cosplay, né? Que é o Partner Rapid. Então, se você quer um modelo diferente aí apesar que você vai levar o mesmo carro, o Partner Rapid figura aí como opção. Os preços aí sugeridos são 112.990 reais para a linha 2324. Ela tem um desconto aí para a CNPJ de 11%. No entanto, ainda há unidades aí na rede da marca francesa 2323. E ela está sendo vendida aí a 90... por volta ali de 96 mil reais o que coloca aí o furgão com uma boa opção para quem procura um carro de carga para trabalhar. É isso. Um abraço a todos. Se gostou do vídeo, compartilhe. Ative o sininho para receber as nossas notificações valorizando assim o nosso trabalho. Antes, peço também quer mais informações? Acesse aí autosegredos.com.br e saiba das principais notícias do mercado brasileiro. É isso. Um abraço a todos. Obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí